Você falou, ah, ai amigo, tá indo nessa casa sem vida não, se você parar pra olhar a energia que essa casa tem Ai, eu fico todo arrepiado aí, só de tá aqui dentro, só que ele diz, eu não sei explicar Liga aí, já tô com saudade, sabia? Todo mundo Vamos falar de novo Eu tô chorando Ei, não, fala a verdade, é a verdade, porque tu é uma doida, né? Eu vou chorar, cara, sai daqui Eu vou chorar, cara Ei, cara, mas por que pegar a tela do celular eu nunca vou conseguir explicar o que é A casa da barra A casa da barra Sai daqui Olha, vem cá Vai, tipo, vai, a Vanessa, o que é a Vanessa, tá ligado? A Bianca A Bianca A Bianca A Bianca Tá ligado? Tem fofoca na casa? Muita Muita Entendeu? Imagina a gente gravasse toda a fofocas Mas ficou tão pequena a fofoca perto de todo o resto do foco Sim Nessa edição A maturidade A não maturidade Sim Caralho, a gente é uma família E é isso, é sobre isso A casa da barra Quando eu era criança eu sempre pensei em escolher, tipo assim Ai A família que eu sempre quis ter E você tem É daquinha Ai, ai Olha E ela sempre aqui Sempre aqui Dá um jeitinho, né? É Confessamos Jesus aí Tá Perdão aí por algumas coisas Tá, que a gente vai daqui A senhora é mãe A senhora é barilhada Que o único filho perfeito dele Foi Jesus E você viu o que fizeram com ele, né? Não dá Pra chegar Na unha do pé de Jesus Não dá pra ser cem por cento como ele É muito, 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 muito difícil Impossível Mas dá pra viver a sombra dele E pegar pelo menos Um por cento de tudo que ele nos ensinou Tá Te amo Até a próxima Eu ganho muito disco, né? Aí o meu predilete fica aqui, ó Que foi o meu melhor amigo Paulo que me deu Um dos meus melhores presentes Um amigo que eu amo tanto Deixa eu ligar aqui E essa radiola foi vocês que me entregam Pra fazer amor, menina Sou cabotro do sertão Tempo, ele se carrega de todas essas coisas Portanto, plante o bem Pra colher o bem Porque se você planta o mal Você colhe o mal E eu não quero ter rabo preso com ninguém E eu não quero ter rabo preso com ninguém E eu não quero ter rabo preso com ninguém Não quero ter rabooe preso com ninguém E eu não quero ter rabo preso com ninguém Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri